A glória, a glória, a minha noite a dia A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória A glória, 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 a glória, a glória, a glória Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal